Em sala de aula, os funcionários da AB Nascentes das Gerais participam de uma reciclagem de direção. Eles atuam na MG 050, no trecho entre São Sebastião do Oeste e Joatuba. Hoje nós estamos aqui com 100 colaboradores utilitários da frota da empresa, aprendendo as boas práticas e reforçando as questões de segurança e aplicabilidade no trânsito. São três dias de cursos. Com estes óculos, os alunos participam de simulações de vários momentos, como os de cansaço, estresse, uso de álcool e drogas. É muito importante pelos conhecimentos teóricos e pela prática apresentada aqui hoje, porque nós que convivemos muito na rodovia, nós lidamos diretamente com esses riscos. Então, conhecer um pouco mais e colocar em prática esses conhecimentos é de suma importância para salvar uma vida. A parte mais aguardada do curso é com o simulador de capotamento. Primeiro a gente tem que pensar no cinto de segurança. Qual que é a ideia do cinto de segurança dentro do veículo? É evitar que você projete contra algum objeto do veículo, que você saia fora do veículo e que você atinja outra pessoa dentro do veículo. Então, a ideia do cinto é fazer a retenção da pessoa dentro do veículo. E uma pessoa, obviamente, sem cinto, ela tem várias consequências, bem como a questão de lesão, até mesmo o óbito. Ela pode se projetar fora do carro e o carro, por consequência, passar em cima dela. Ela pode se projetar com a pessoa do lado e, assim, conseguir a gente ter um agravamento de lesão das duas pessoas. O veículo roda várias vezes e a simulação mostra o risco de objetos soltos dentro dos veículos. No caso de animais, que as pessoas que têm, trabalhar com ele preso no cinto, em caixas apropriadas, conforme determina a legislação. E no caso de objetos, a gente colocar onde? No porta-malas. Nenhum objeto solto. Dependendo de algumas situações, bolsas, por exemplo, pode colocar debaixo do banco. Para evitar de algum objeto, numa situação de comportamento, até de colisão frontal, ele iria atingir você e causar uma lesão, dependendo da situação, até o próprio óbito. Todos os 100 funcionários foram convidados para participar da simulação com o carro. E eles também me chamaram para viver essa experiência. É claro que, na vida real, a gente não quer nunca passar por isso. O capotamento é coisa muito séria, coloca em risco a vida. Olha, pessoal, perdeu o controle, cruza os braços. Olha só os objetos soltos, o perigo que é. Ó, tem uma bola na minha cabeça, outras bolas atingiram a minha perna também. Olha, rodando mais uma vez. Pessoal, é uma simulação. Mas o meu coração está muito acelerado. Olha, estou até um pouco ofegante. É algo muito ruim. A gente perde totalmente a força, o peso todo. Parece que eu, que tenho mais ou menos, eu peso mais ou menos 70 quilos, parece que a sensação é que tem mais de 300 quilos aqui e eu não dou conta de controlar o peso. A perna dói muito, a cabeça também sente o peso intenso. Então, imagine só o risco que é um capotamento. Após um capotamento, todo cuidado é pouco para imobilizar as vítimas. Em risco iminente de explosão ou afogamento, o técnico ensina como sair do carro se o veículo estiver com as rodas para cima. Você passa o seu braço pelo cinto, os dois antebraços posicionados no teto, correto, firmando o teu corpo para evitar que você caia sobre o pescoço e possa ter uma lesão na cervical, com o braço. Com o braço, você aciona o cinto e você tira e sai de dentro do carro. Então, essa técnica é aplicada em último caso. Quando você não tem nenhum contato com a equipe especializada, aí você aplica. É o caso que você solta o cinto de forma errada e possa ter uma lesão dentro de situação que ocasiona até o óbito.